2001 eu assisti pela televisão, cara, aí em 2002 eu tava de folga, não, em 2001 eu tava de folga, eu vi pelo programa do Bubu, do STP. Aí, 2002 eu pro aniversário da Mega Redo Leal, tava de folga. Aí, 2002 o aniversário da Mega Redo Leal. Aí, inteligente aí. Tchau, tchau.